E por que o e-commerce? Por que a gente acredita tanto no e-commerce? Vocês já devem ter visto isso aqui, o Rogério é mestre em trazer dados para cá, mas hoje 625 milhões de pessoas vivem na América Latina, sendo que nós temos 110 milhões de possíveis compradores online. Comparado com a China não é muito, mas é o que temos para hoje. Só que os dados são interessantes, porque todos os dados mostram que o crescimento do e-commerce vai ser maior do que outras regiões. Ao mesmo tempo, por que todas as taxas, tanto de serviço de mobile como serviço de internet em casa, são baixas? É ruim, é ruim, mas é uma boa notícia para a gente, porque tudo isso vai ser desenvolvido. Então a expectativa para os próximos anos é muito boa aqui para a região Latam. Isso mostra um pouco da nossa decisão de, em 2011, ter ido para a Argentina e México. São lugares onde ainda estão atrás do Brasil, não tem o mesmo nível de cliente, o mesmo nível de loja, o mesmo nível de transação, o mesmo nível de tecnologia, mas as coisas estão acontecendo de uma maneira muito mais rápida. E eu separei aqui também um slide onde a gente conta um pouco a história, que eu entendo, dos três principais momentos do e-commerce no nosso país. de 2007 a 2009, foi quando a NetSource teve uma explosão de receita. Para vocês terem ideia, em 2007, nós faturamos cerca de 30 milhões, em 2008, 65, em 2009, 160 milhões. Então você sai de 30 para 160. Em 2010, completando, a gente foi para 320, em 2011, a gente foi para 700, em 2012, a gente bateu a marca de um bi. Não tinha noite, não tinha dia, era tudo uma coisa só. Em 2007 a 2009, existia muito mais gente querendo comprar e muito menos CNPJ querendo vender. O que acontece? Quem está naquele momento, quem estava naquele momento, pegou o tsunami. O tsunami é um nome meio estranho. Normalmente, quando ele passa, ele destrói. Não foi o nosso caso. Mas, tinha muito mais gente, todas as mídias eram mais baratas do que hoje, um clique custava 8 centavos, 5 centavos, hoje tem clique a 5 reais. E, risada, você paga 5 reais. Então, hoje, está tudo muito mais fácil de comprar, mas, ao mesmo tempo, quando você facilita, você também tem muito mais gente querendo comprar. E, naquele tempo, era tudo manual. Você tinha que fazer banner na mão, tinha que fazer campanha de AdWords na mão, tinha que fazer frase na mão. Era um parto, precisava ter 200 caras para fazer isso daí. Hoje, você contrata uma ferramenta, põe o seu valor, e a ferramenta faz tudo praticamente. Então, 2007 a 2009, a gente estava presente nesse momento. Depois, a NetShoe fez um movimento interessante. Nós somos o primeiro a ir para uma mídia de massa, sendo um por play, sendo um e-commerce. Isso aconteceu quando nós patrocinamos o Santos, com o Neymar, campeão da Libertadores, muita visibilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente estava também em horário nobre, dentro da televisão. Vocês conseguem imaginar o orgulho que era chegar em casa? Imagina quem trabalhava com a gente naquele momento, chegar em casa e falar, oh, mãe, eu trabalho nessa loja aí, está vendo? Parecia no meio do jogo. E, do nosso lado, tinham grandes marcas. Então, o que a NetShoe fez? Falou, vamos andar do lado de caras, já consagrados, que a gente, no mínimo, pega uma carona nessa história. E foi o que aconteceu. Falando um pouco dos tempos atuais, agora, sim, a gente vive um ambiente complexo, muito complexo, rede social, por uma coisa também, o tempo do Orkut aqui, muita gente lembra, hoje não, hoje você tem várias redes, você tem várias plataformas, vários tipos de BID, e vários concorrentes, ou seja, o ambiente está mais competitivo, está mais poluído. E isso exige muito mais inteligência na hora de você montar a sua estratégia. Na hora de você, o Rogério deve ter comentado com vocês, quer dizer, venda precisa estar sempre crescendo e você tem que estar controlando a despesa. Parece um paradoxo, mas você precisa fazer isso. E, nos dias de hoje, isso é mais complexo. Mas, totalmente possível. Totalmente possível. Falando um pouco de Argentina e México, a gente também respeita a localidade deles. Outra coisa importante, para quem pensa amanhã e depois em estar fora do Brasil, você precisa, sim, levar o seu conhecimento, mas, ao mesmo tempo, você precisa respeitar as localidades. Aqui eu tenho dois exemplos. O do patrocínio que a gente fez, a gente utilizou a mesma estratégia do Brasil, patrocinando o River, e a Netuse tem estrela, patrocinou o River, ele estava na segunda divisão, ele foi campeão. Eu acho que no próximo patrocínio eu vou pedir o dinheiro. A gente pode fazer o inverso. Para o clube que quer ser campeão, a gente põe o nome na camisa. E, aqui também, ao mesmo tempo, a gente criou no México o Cash and Delivery. Porque o México, a transação, todo mundo recebe dinheiro lá, então eles querem pagar quando eles recebem o produto. É cultural isso no México. Mas você trabalhou no México, ele sabe como que é. Então, a gente precisa respeitar também as localidades. Não basta apenas você empurrar o seu modelo de negócio. Vou trazer mais um dado aqui também do porquê e-commerce. Eu acho que isso também já foi discutido muito, mas eu queria frisar mais uma vez. E, antes de a gente olhar os motivos, esse quadro é interessante. A penetração do e-commerce no mundo é baixíssima. Vocês pegam a América Latina, uma projeção de 2,6% para esse ano. E crescendo, atingindo 3,5% em 2019. Espero que a gente ajude a passar dos 5% até lá. Mas o que mostra, mais uma vez, que o mercado existe, o mercado é forte, competitivo, mas que ele está evoluindo. mesmo agora, nos tempos mais difíceis de Brasil, o e-commerce diminuiu o seu crescimento, mas ele tem crescimento positivo. Diferente de outros números, outros segmentos que estão negativos. Então, esse dado mostra para nós que existe um espaço incrível, mas que existem áreas extremamente desenvolvidas ou que vão desenvolver, que é o caso do Pacífico. Estados Unidos, hoje, ele praticamente é mais do que o dobro, três vezes o Brasil. Então, de novo, isso dá para nós uma certeza que a gente está no caminho certo. E dá outra certeza também, que japonês gostam de comprar online para cacete. Porque os caras atingirem, não é, os caras atingirem 20% de tudo que é vendido online, não é à toa que o Japão tem 97% da banda 4G estabelecida. E aí, quando a gente fala um pouco, o e-commerce, para mim, ele democratiza, você pode atender, a Vivi me contou uma história incrível aqui, antes de entrar para falar com vocês. O e-commerce democratiza porque você tem qualquer cliente, qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, tendo acesso aos mesmos produtos. Nos mesmos preços. Então, isso é o que a gente considera democratização. Por outro lado, você consegue mostrar muito mais portfólio. Uma loja física, uma loja física, eu preciso fazer essa conta ainda, mas, se ela tivesse todos os produtos que a NetSource disponibiliza hoje, precisaria ter muitos e muitos e muitos módulos. Então, a ideia é que você consiga, sim, ter um portfólio complexo, um portfólio largo, mas não necessariamente no modelo que a gente praticava dois, três anos atrás. É por isso que o marketplace começa a surgir começa a ser desenvolvido mais rapidamente agora. Outra característica legal do e-commerce é que a gente se adapta muito rápido. A loja tem uma capacidade de entender a navegação do cliente. se o cliente está precisando, ele é corintiano e está precisando de uma camisa de São Paulo, nem por isso a gente só vai mostrar corintias para ele. Se ele quer comprar uma bicicleta hoje, um tênis amanhã, a loja se transforma para atendê-lo. Essa inteligência tem que estar por trás do novo varejo. Independente de ele ser um varejo digital ou um varejo físico, ele precisa entender que uma vitrine fixa, que um vendedor simplesmente draivado para fazer um tipo de venda não funcionar mais. Quem manda é o consumidor. Quem manda é o consumidor. Ele tem a chave. A gente só precisa saber qual é o bolso que pegar dele. Mas é ele que manda. E, por último, o multicanal, que é uma grande realidade realidade do e-commerce atual, onde você tem celular, daqui a pouco as televisões smart vão estar tentando fazer alguma coisa. Enfim, quem sabe um dia você vai estar no seu banheiro, o seu espelho vai piscar a net use, um tênis, a gente despacha para você também. o seu espelho vai piscar